Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar Junto com um sorriso seu O teu olhar vem de contra o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico perto toda a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui pra te dizer Vou me namorar Pois quando sai eu sei que você chora Eu fico em casa contando as horas Reclama só do tempo que demora Abra o braço, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostra que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza que eu te conto agora Abra o braço, vem e me namora Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar Junto com um sorriso seu O teu olhar vem de contra o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se fizer, o que vai dizer? Será que é capaz de entender? Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso vim aqui pra te dizer Me namora Pois quando sai eu sei que você chora Eu fico em casa contando as horas Reclama só do tempo que demora Abra o braço, vem e me namora Quero dar razão ao sentimento Mostra que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza que eu te conto agora Abra o braço, vem e me namora Abra o braço, vem e me namora Bora o clínico e caprichando Kleber moto Bruna bebida 2B5 Blacks Black CDs Black CDs Vão pra atualização Black CDs Caí na ilusão de um falso amor Que jurou, que jurou me amar, mas nunca me amou Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar Black CDs Black CDs No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que os teus pais estavam por perto Na realidade eu sei nunca adeus Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade Com a cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade Com a cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim me sinto, sente meu amor Olha o gordinho do ar condicionado de Capistrano Brunha bebida Lava chata alto nível Alô, Kleber moto Doze, meia cinco, vete o meu sai de aposta Alô, Tico estofado de Capistrano Black CDs Caí na ilusão de um falso amor Que jurou, que jurou me amar Mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro No primeiro encontro não deu muito certo Me falou pros seus pais Estava por perto Na realidade eu sei nunca deu Você foi embora Nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade O inverno sem frio, o verão sem calor Assim me sinto, sente meu amor Black CDs Black CDs Segura meu parceiro Anil Santiago Meu parceiro forte Rafael Alô Faco Marcelo Segura meu mano Francisco E o teu churrascarinho homem de ferro Vem aí o aniversário do Cajazeiro Esse clube dia 27 de agosto Forró largado Ó dos primos e praíso o cantor Alô Willem Alô Marros Tô chegando E travesse campeona Adriano Bacrero Churrasqueira Goiaba O paredão do terrorista Rony Nosso posto em Juazeiro O Romano Para de Ligatulo Black CDs Black CDs Essa menina é marrenta demais Impressionante O que ela faz No paredão Ela é a mais brava Quebrando e amassando Com poder a rava A bunda vai A bunda volta e vai A bunda vai A bunda volta e vai A bunda volta e vai A bunda volta e vai Começa rápido e ignorante Com o estilo bumerangue A marreta é demais Impressionante O que ela faz A bunda vai A bunda volta e 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 vai Bora meu parceiro Tico Estofado e Capistrano 2,5,5,5 Rogério Empreguiz Leandro Max Vai Amei o até Black CDs Black CDs Essa menina é marrenta demais Impressionante O que ela faz No paredão Ela é a mais brava Quebrando e amassando Com o poder da rava A bunda vai A bunda volta e 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 vai Com essa rapa ignorante No estilo bumerangue É marrenta demais Impressionante O que ela faz A bunda vai A bunda volta e vai 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 Black CDs Black CDs Meu parceiro Paulo da ótica Móvel e Capistrano Alô Neuro e Vão Meu piloto e fuga Grava Jair Sumi Forró A garra ao vivo Alô Nami Botar no paredão Alô Neuro e Vanda Viu, Mourinho Vamos atualizações 21 bota Guaraminanga Vamos, volta e mix Equipe Chiriu É pra bater no paredão Rola, cara E pra mim A cacete é de morada nova Grava Jair Sumi Black CDs Meu parceiro Edson da Pimentinha Paredão de Vídeo e Quixaná Paredão com paixão Abandonado Na putaria A minha ex Me largou Tá mal aqui Tô posturado Tô confortado Como é que solta As novinhas do meu lado Abandonado Na putaria A minha ex Me largou Tá mal aqui Tô posturado Tô confortado Tô confortado Como é que solta As novinhas do meu lado Agora é de revoada E vai ver na mão Depois que eu fiquei solteiro Não roubo Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Tô posturado Capitão de areia 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 Na Bahia é 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 capitão de areia No castelo de areia Na quebrada da maré Na Bahia é capitão de areia Na Bahia é capitão de areia No castelo de areia Na Bahia é capitão 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 de areia No castelo de areia As quatro da manhã Valendo É a primeira vez Que eu vejo seus stories que não tá Tá doendo JN gravação Olha que as bebê tão fazendo Vem jogando Vem jogando a raba Pra tudo ter um jeito Olha que as bebê tão fazendo Olha que as bebê tão fazendo Vem jogando Vem jogando a raba Vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as pernas E vai ser Tupi tupi toupa tup Orb nela Tupi 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 nela E vem jogando a raba Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Black CDs Black CDs Olha o golpe prostituto O Natre Vido Paredão R. Sanz Alô René Fidical do Lixo Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Bora xilita adesiva adesivando tudo Vítimo de soca Olha o gordinho da concha De capistrão Valorou pra ser Ricardo Padus Romar Black CDs Black CDs 265 BES Cleve Motos O Lava Jato Alto Unido Bora o clínico Quem capistrando Quem cuida o meu sorriso Tico Estofado Olha meu parceiro forte Dudu Toca no paredão FGTEC Eu uso o brimbo Black CDs Black CDs É que eu não sei falar de amor Eu falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho E faço você gamar Tô play na safadeza Olha só no que roubou Tô nichão de safadinho Pera, pô! Amor, pede com carinho Me foca que eu gosto Podendo escurir Ele me fez nosar, baby Me fez nosar, baby Me pega de quadro Me vem no jeitinho Me deixa um gato Bigodinho que nem assim Não me fez nosar, baby Não me fez nosar, baby Ai, que delícia Na hora da foda Fica louca me falando assim Joga essa raba pra mim Na hora da foda Fica louca Tá falando assim Joga essa raba pra mim Vai, mal perturbado Vai, mal perturbado Vai, mal perturbado Gero rei, pleito Tico estofado e capo estrando Dois me a cinco becas Mambo atualização Leco e se diz É que eu não sei falar de amor, falo só pra te enganar Te arrasto pro escurinho e faço você gamar Tô plena safadeza e olha só o que rolou Tu me chora safadinho Feira, pô! Pede com o marinho, enfoca tudo o estudo Podendo escurir, ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho Pede ao lugar do bigodinho fininho Joga essa rapa pra mim Joga essa rapa pra mim Na hora da foda fica louca Tá falando assim Joga essa rapa pra mim Joga essa rapa pra mim E joga essa rapa pra mim Meu parceiro Brunha Bebida Gordinho do ar condicionado De capistão Toca Ricardo Lequecidez NECD de Maracanã Cabeça Pancadão E do Paredão Pendrive Top Forró Largado Só vai bebê Leandro Max Rogério R. Peitinho J.T.M.5 Eu tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói E ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperanças Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu, parceiro, o time Estofaz em Capistrano Ora, o clínico, a mão do doutor Elis Quem cuida o meu sorriso Os minhas cinco bestas O meu site de aposta Vamos, atualizações Jairo Sumi Leber Mota em Capistrano O Lava Jato alto nível Pro dia bebida Curtindo o ar condicionado Black C2 R2, 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 R2 Black C2 Black C2 E tô na fase 2 De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperanças Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga Tô noite Com essa voz doce Não sei dizer Não sei dizer não Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperanças Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga Com essa voz doce Não sei dizer não Não sei dizer não Eu não sei dizer não É que O que eu tenho Não sei dizer não Eu não sei dizer não Desenrola, bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Chegou, eu dou um largado, lançando Vinte diferenciado, faz seu corpo mexer sozinho Vinte lançando a brava, faz a moleca descer pro novinho Tu nada mal, não molesta por envolvência Vai, acompanha nós nesse hit assim Desenrola, bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Jorte e produção, bailo do Jorte Toca, forró, largado Céu, canutela Voz é virtual, Steve Gold Cabeça, pancada Vinte diferenciado, faz seu corpo mexer sozinho Vinte lançando a brava, faz seu moleca descer pro novinho Tu nada mal, não molesta por envolvência Aí, acompanha nós nesse hit assim Desenrola, bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Vou desenrola e bate e joga de ladinho Desenrola, bate e joga de ladinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Chegou, eu dou um largado, lançando pros bengozinho Pendrive top JN gravações As gravações Os DCDs RN gravações Mônica Estourada Divogadora Oficial Leque-se Deus Leque-se Deus O caminhão, Nei Rosi O muatrevido Faredão, Alvide, Quixada Lame-se da pimentinha Ipanema, caceteira Apoio O caminhão, Nei Rosi E a pimentinha Você percebeu Eu dou um largado, lançando pros bengozinho Obrigado.